Verso chá, o sol se apagou Ali estava amor, o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado, Ele levou 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 Deus vai o abandonou, se sou seu respirar Em terra se encontrou, o Filho A guerra começou, a morte enfrentou Todo o poder dos céus, vencido foi A terra estremeceu, o sepulcro se abriu E o nada vencerá, seu grande amor Onde eu vou deixar, o Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Pra sempre adorado O Senhor se abriu E o nada vencerá Seu grande amor Com morte onde está O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltar E a sempre adorar E a sempre exaltar E a sempre exaltar E o Rei ressuscitou E o Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre O Rei ressuscitou O Rei ressuscitou O Rei ressuscitou Os séculos e os séculos Viva! 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 Por esta morte ela Spieler Ele ressuscitou Viva! Vivo! Viva! Viva! Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O poder do E-N-E-C-E-U Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O poder do E-N-E-C-E-U Amém